E aí rapaziada, voltamos com mais uma saga aí né, do tanque da CB300 mano Então ó, como vocês estão vendo aí, a gente já fez uma boa parte né, já botamos a parte, as duas partes laterais né E agora a gente vai botar a parte de cima mano, beleza, pra finalizar esse tanque Porque finalizar não né, que ainda falta a parte de baixo assim onde fica o banco ali né Então mano, vai ficar top demais, então nesse vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês, ela, esse tanque todo finalizado Nesse vai ter mano, o tanque todo finalizado, mano, ficou lindo demais mano, ficou muito show Então mano, já sabe né, deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza E cara, eu quero agradecer a vocês que chegamos aí a 127 mil inscritos mano, 127 mil cara A gente tá crescendo rápido demais mano, então muito obrigado pessoal que tá chegando agora né mano, valeu mesmo Então cara, aqui né, em valoramento é aqui mesmo, beleza, nesse canal aqui, de motos principalmente Beleza? Então, tamo junto, espero que vocês gostem do nosso conteúdo aí né, e é isso mano, vamos embora Então eu quero aproveitar aqui também ó, pra mandar um salve né mano, vou mandar um salve aí pro amigão É, Pedro Adesivos de Camela né, ele mora na cidade de Camela aí, então Pedro, valeu um salve aí pra você aí E ele veio aqui na loja né, pegou uns adesivos que a gente fez uma compra grande de adesivos Então, espero que ele venda tudo aí, se Deus quiser Então, eu também um salve né, pro amigão, não posso esquecer Né, de, como é o nome dele, Monteiro Não ia esquecer, o Monteiro veio aqui direto, eu esqueço Então, salve pro amigão Monteiro, né Tá aí sempre com a gente, personalizando a face dele, a máquina Né, então Monteiro, tá aí teu salve mano, tamo junto Entende, rapaziada, então segue o vídeo Beleza? Vocês vão ver como é ficar essa Não, essa fica exclusiva mano, essa ficou exclusiva, até agora não vi nenhuma CB desse jeito, cara E cara, espera, espera aí uns dias que vai vir ela completa E mano, vai ficar top Então, é uma série completa, essa CB mano, não posso deixar nada passar Então, vou gravar tudo, beleza? Tamo junto, segue o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 não dá nem para ver muito mano aqui em cima dá para ver mais ó porque aqui em cima tem a parte reta entendeu essas quatro laterais não dá para ver muito porque eu fiz a emenda na parte da curva né dá até para ver a gente ali mano ó é um espelho mano olha então é essa parte de cima dá para ver mais porque é reto né cara mas não tem jeito beleza não tem jeito de fazer eu pelo menos eu né Everton não faço não faço esse tanque aqui de jeito nenhum por completo você viu que eu fui tentar fazer esse é num vídeo aí você viu que eu fui tentar fazer essa parte de cima completa né não deu certo não deu eu ia fazer daqui ó até aqui essa parte de cima todinha completa depois eu ia fazer lateral mas aí mano não prestou beleza não prestou aí eu conversando que eu lá a gente teve uma reunião reunião na reunião sentou direitinho né que duas cabeças pensa melhor né então a gente que ela enfreu Everton é faz a lateral faz essa parte daqui depois você faz o meio porque aí né e eu já tava conhecimento mas eu tava tão nervoso de fazer isso esse tanque e que eu acabei esquecendo ia fazer a parte de cima primeiro já ia errar tá ligado porque a emenda ia ficar para cima beleza mano então a gente tá conversando aí fez a lateral tal e tem que estudar é então tá aí ó tanque da CB mano ficou show beleza não importa mano teve a essa emendazinha assim ó mas ficou show né os pedidos não cheio de código rastreio ali que ela ainda na mão então tá aí é para ver se chegou certinho na na casa do pessoal então é isso pessoal tá aí ok então mano a emenda ficou bem certinha beleza ó no meio aqui porque um cara sem experiência não é eu dizendo assim né mano é porque tipo a pessoa aqui não sabe é um cara sem experiência que acontece ele poderia colocar emenda aqui poderia cortar aqui nessa curva poderia colocar emenda mais para cá tá ligado mano fora do do das curvas do tanque então vim acompanhando a curva do tanque para colocar as emendas beleza mano e ficou perfeito né aqui se ele não quiser deixar assim pode até colocar uma faixa preta aqui no meio depois ou botar uma fitinha preta aqui só para dar um detalhe mas eu gostei assim eu gostei assim ó achei bem legal mano eu gostei desse jeito aí beleza então deixa eu dar uma boa distância aqui a distância aqui para você ver mano tá brilhando para caramba e as peças aqui mano ó a rabeta ó a rabetinha beleza topada aí vem aqui ó ó show de bola show mano top que a outra aqui ó tá aqui ó o dourado né onde é dourado nela vai ser com esse dourado cromado né que é no documento ela é dourada dessa cb300 aí falta o paralama ali ainda que a gente vai pegar para fazer e o restante vai ser no black piano né que essas partes pretas aqui ó sendo black piano né posição de escape também um black piano aí tem isso aqui também ainda mano já esqueceu ó parada aqui ó ele vai querer envelopar no black piano também eles botaram só um detalhezinho aqui no lateral aqui no cromado tá mas é coisa ligeira só esse tanque mano que tomou no tempo amanhã todinha nessa nessas pecinhas aqui mano a moral então é isso beleza tamo juntos então vamos seguir com o trampo